Como tá fazendo calor aqui, né? É. Então, a senhorita deseja mais alguma coisa? Sim, que sirva uma taça pra mim e outra pra você. Perdão, senhorita, que não posso beber aqui. Além do mais, tenho que voltar pra festa. Olha, vem. Chega perto. Você tem ou... ou quer? Bom, é a festa do padre. Sim, mas o Augusto disse pra você me atender. Por isso, quero que sirva uma taça pra mim e talvez eu peça outras coisas. Por favor, senhorita, se o patrão souber que eu entrei num dos quartos, vai me demitir. Não se preocupe comigo, porque aqui eu faço o que eu quiser. A senhorita sim, eu não. Fica tranquilo. Deixa tudo comigo. Olha só, é melhor eu ir, com licença. Eu tenho que... Não, 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 Ezequiel. Você não tem que ficar me pedindo permissão. Ah, é... é que... eu não posso... Senhorita, por favor. Nossa, era isso que eu esperava de você. Por que, Javai, você não gostou de ficar comigo? Isso não devia ter acontecido, senhorita. A senhorita é quase, quase minha patroa. E eu sou só o capataz da fazenda. Mas você não vai negar que foi uma experiência única. E que aproveitou bastante. Sim. Sim, bastante. Foi... Foi única, mas não devia ter acontecido. Ezequiel, não vai embora. Fica um pouquinho mais. Escuta, você sabe o que é um sarmento? Um sarmento. O sarmento é o caule da videira. E por que um sarmento seria tão valioso? É que eu escutei que o Augusto tinha um que valia ouro para ele. Até ameaçou alguém pelo telefone. Dizendo o que responderia com a vida se acontecesse alguma coisa com esse sarmento. Mas que estranho. Porque aqui, o sarmento mais valioso da região neste momento é o da bonita. É o patrão. Calma. Não vai acontecer nada. Augusto, por que você entrou assim no meu quarto? O que que houve? O que estava fazendo, Roberta? Se não fosse pela sua entrada tão pouco delicada, eu já estaria no quinto sono. Por que a janela está aberta? E por que a cama está tão revirada? Eu estava com calor. Além do mais, me mexo muito quando eu durmo. Pra quem você disse que você e eu somos amantes? Eu? Pra ninguém, é claro. Você deve ter dito pra alguém porque o Jerônimo já está sabendo. Isso não é possível. Porque eu não contei pra ninguém e ninguém nos viu. Eu não vou arriscar minha relação com a sua irmã por sua causa. Então você vai voltar no primeiro voo que sai amanhã pra capital. Começa a fazer suas malas. Obrigado.